Bom dia, pessoal. Vamos para mais um resumo da ópera nesta manhã de 11 de sete de 2023. Nada no calendário econômico, tudo muito morno no mercado nesta manhã. Os futuros dos Estados Unidos aí, sem uma direção definida. A Ásia subiu um pouquinho lá na seção asiática. Está todo mundo esperando o CPI dos Estados Unidos que vai sair amanhã, com uma previsão de subir 0,3% de junho em relação a maio. Vamos ver o que vem. Por aqui, vai sair o IPCA, com uma previsão que vai cair 0,10%, ou seja, menos 0,10% em relação a maio, junho contra maio. Então, vamos esperar. Pode ser que isso dê uma animada no mercado, porque menos inflação remete à possibilidade de acelerar a tendência de baixa de juros. Vamos às bolsas. No Japão, 0,04% de alta, rank 100. Subindo 0,97% também. Xangai subindo mais um pouquinho, 0,56%. Futuros dos Estados Unidos agora, e o S500 uma alta de 0,21%. E o S30 uma alta de 0,15% e o STEC 0,39%, subindo basicamente todos os índices futuros dos Estados Unidos, e na Europa subindo 0,70%. Petróleo também subiu, 0,66% o WTI, o Brent 0,51%. Nero de ferro subiu um pouquinho, 0,06% lá em Dalian, o Bitcoin também sobe, 0,56%. E no calendário econômico, 9 horas, daqui a pouquinho, IPCA aqui no Brasil, que deve dar uma balançada aí no mercado, todo mundo esperando uma deflação, tá bom? Eu sou Marcelo Campes, foi o resumo da ópera Balança Mercado.